Oi gente, acabei de acordar, são meio dia e ontem a gente foi dormir relativamente tarde, duas horas mais ou menos, mas esse final de semana foi aquele final de semana que eu disse pra vocês que a princípio eu ia ter que trabalhar e tudo mais, mas no final das contas eles mandaram a gente ficar em casa pelo menos até o final do mês, né, eu achei bom assim, quer dizer, ruim por um motivo, porque eu gosto de estar lá assim e trabalhar lá tudo, mas ao mesmo tempo é bom que a gente não se expõe a, enfim, a coisas que não são necessárias nesse momento e eu vou comer, eu vou... Ah, e final de semana eu fiquei meio ruim da barriga, assim, mas eu consegui gravar seis vídeos pra vocês, né, isso foi muito bom, dois vídeos com o Gabi e quatro que eu fiz. Aí o que eu vou tentar fazer, eu vou mostrar a rotina agora nesses dias pra vocês, então eu acabei de acordar muito mesmo, acabei de acordar, vou me lavar e tal, né, e aí eu vou fazer comidinha, também vou mostrar pra vocês. Eu já tenho arroz e feijão de ontem, que eu fiz, ainda bem, um arrozinho. Esse arrozinho que a gente usa é do Pingo Doce, o arroz agulha, e esse aqui é o feijãozinho também normal, enlatado, vou mostrar pra vocês. É como a gente encheu a dispensa, por causa das nossas coisinhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí, ó, esse aqui é o arroz agulha, esse aqui é do Continente. Às vezes a gente usa o Uruguaio também, mas é agulha, só que Uruguaio, e... Ah, esse aqui eu vou pegar, que é batata palha, eu vou comer também junto, e o feijão que a gente usa é esse aqui, aí... Esse aqui, ó, que ele já vem cozidinho, só pôr na panela, ferver ele com tempero, que fica show de bola. Vou botar a massa pra cá... Agora eu vou fazer um covinho, botar esse temperinho aqui, limão e tomilho, já botei um pouquinho de sal, Eu não tô muito afim de sujar uma panela, então... Vou botar aqui mesmo, nunca. Deixar uns dois minutos e vocês vão ver como vai ficar direitinho. Olha o jeito que ele ficou. Eu deixei ele um pouquinho descansando, porque às vezes ele fica cru por dentro. Agora eu vou botar meu coiso, eu vou tirar a colher, obviamente... Umas minutinhas... Vocês sabem que eu gosto dessa saladinha aqui, salada Ibéria, que ela vem com alface verde, alface rocha e rúcula selvagem... Eu gosto, vou montar o meu pratinho e já volto. Ó, tá aqui o meu pratinho, enquanto eu vou comer eu vou olhar o vídeo aqui da Fabi e é isso. A câmera tá com pouca bateria, vou ter que botar pra carregar, mas provavelmente depois que eu comer eu vou descansar um pouquinho e aí eu vou editar o vídeo pra vocês. Oi gente, estou aqui no meu quarto dia de quarentena. É, hoje é quinta. Eu já mostrei um pouquinho nos outros dias pra vocês, eu fiz comida e não sei o que mais. E nos outros dias foram tudo meio igual, tipo, eu só fiquei editando os vídeos, vendo coisinha na TV e tal, não fiquei fazendo muita coisa. Mas olha quem está comigo hoje! O Gabi tá comigo hoje, a gente acordou, era tipo meio dia, sei lá. Aí a gente organizou um pouco das coisas aqui e agora eu tô tirando mancha do casaco dele com esse Vanish Gold aqui, ó. Power Gel. Tem uma mancha de graxa no casaco dele. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, peraí. Ó, já passei o produto, né? Tipo, eu apertei aqui, passei o produto e agora tem que ficar assim, tem essas coisinhas aqui pra massagear a mancha. E eu acho que até que tá funcionando, ou é a impressão minha. Porque eu vou lavar agora as roupas pretas e aí eu quero lavar isso aqui também. Mas eu acho que tá funcionando. É interessante. Dois mil anos depois. Agora eu vou deixar agindo uns segundinhos aqui pra mancha. E é isso. A gente tá vendo aqui o vídeo do Felipe Neltos. A gente já comprou várias comidinhas pra ficar aqui em casa. O suficiente pra uns bons tempos, pelo menos pra não ter que sair. Declarar o estágio de emergência, então... Teoricamente só se tem alguma emergência mesmo pra sair de casa. E isso, a gente tá aqui de boinhas. Vamos comer alguma coisa agora. Pronto, vai ser pizza. Ontem a gente comeu comida e tal. Daí a gente vai revisando assim pra não ficar enjoada, né? E o que mais? Acho que é isso. Agora a gente vai lavar roupinhas, ó. Eu tô usando esse aqui pra tirar mancha, mas eu ainda não testei o suficiente pra dizer se é bom. Isso aqui é aquelas bolinhas que tem pra dar cheiro. Também vou ver agora se ela resultou ou não, porque... Tinha uma roupa que tava meio fedorenta mesmo. E esse aqui é o amaciante que eu uso normalmente, que é bem bonzinho. Tem um cheiro bom, tropical punch esse. A gente usa esse aqui. Ou este aqui. Percy ou... Ah, mas os dois são bons. Deixa eu ver pra... Pra agora, pra essas roupas, acho que eu vou usar isso aqui, o vênish e isso aqui. Tchau, tchau. Olha a outra pizza, né? Essa aqui é de franguinho, né? A outra que a gente estava comendo era de peperoni e essa é de franguinho. Tudo do Mercadona, que pra mim é a melhor, assim. Tem de peperoni no continente, em outros lugares, mas eu gosto bastante do Mercadona, que ela vem com uns peperonizinhos, assim, uns grandão e uns pequenininho. O gosto é muito bom. E tem essa de frango, que vem com uns pedaços de frango mesmo. A massa vem com aquela semente de chia, assim, que é bem boa também. É essa que eu mais gosto, eu acho. É frango e bacon. Frango e bacon. Eu nem sinto bacon. E é bom também, né? Que não é aquele bacon gordurento. Agora a gente já comeu a nossa pizza lá. Já deu uma ajeitada aqui no quarto e aí a gente vai ver série. Já estamos vendo faz um tempo, na verdade. E olha a série que a gente está vendo, vamos ver quem veio aí. Vikings. O Gabi já viu todinha ela, mas como ele fica enchendo o meu saco pra eu ver, que é legal, que é legal, eu estou vendo agora. Se vocês já viram essa série, põe aí nos comentários. E é isso, a gente vai ver agora e conforme a gente vai fazendo outras coisinhas, eu vou mostrando pra vocês. Amor, o que você está comendo aí? Nada. Sanduíche com cheddar e queijinho. Tomamos suquinho. A gente já viu quantos episódios, muitos episódios. Já terminamos a primeira temporada de Vikings. E agora eu deixei umas batatinhas, sabe aquelas batatinhas congeladas, assim, normais? Eu botei no forno pra mim comer um pouquinho. Enquanto ele está comendo o sanduíche dele. Normalmente depois a gente vai assistir um filme e é isso, minha gente. Acabou o dia, entendeu? O dia inteiro vendo Vikings, o dia inteiro fazendo isso aí. Vendo as coisas, vendo vídeo e tal, ficando de boas. E é isso. Bom dia, gente. Mais um dia e eu acabei de acordar. São... Deixa eu ver o que era. São, peraí. 11 horas. Hoje o Gabi teve que ir pro trabalho dele. Porque ele trabalha na confeitaria e coisa... Então, dependendo, vai ficar aberta. Hoje eu me levantei e fiquei olhando... Na verdade... Fiquei olhando as coisinhas nas redes sociais ali. Daí eu vi que a Vanessa Lino fez um bolo de chocolate. Me deu muita vontade de fazer. Só que o meu bolo não pode ir nada de leite, tá? Porque eu tenho passado meio mal de comer leite. Isso é minha vida toda, na real. Mas... Enfim, é uma história que eu vou contar pra vocês em outro momento. Mas... Quem sabe aí eu vou aproveitar esses dias, né? De quarentena bacana. Além disso, eu vou ver se eu faço uma massinha pra mim comer de almoço. E enquanto isso, eu deixo o bolo lá fazendo. Mas vamos ver se tem os ingredientes. Vamos lá ver. Depois disso, eu precisando tomar um boinho, ficar de boinhas. Gravar pra vocês também. E é isso. A receita da Vanessa é essa daqui. Três ovos, meia xícara de azeite, uma xícara de açúcar. Bate esses ingredientes juntos. Mais duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de chocolate em pó. Uma xícara de leite, óleo a quente ou água. E uma colher de chá bem cheia de fermento. Vamos ver se eu tenho essas coisas. Pior que eu não tenho nada disso. Achei que a gente tinha uma farinha, mas acho que o Gabi já botou fora. Porque a gente precisava de espaço aqui no armário. O que eu tenho é maizena. Vou ver se tem alguma coisa com maizena. Será que tem? Não sei. Vamos ver. Gente, enquanto eu deixei a massa lá fazendo, quer dizer, água fervendo pra depois eu colocar a massa, eu fui ver receitas de bolos com maizena, que é o que eu tenho em casa. E, tipo, não tem nenhuma, assim, que não tenha que bater ovo em neve, só que não tem batedeira. Ou que não leve farinha de trigo de qualquer jeito. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou testar e botar, tipo, de qualquer jeito, entendeu? A farinha, a maizena ao invés da farinha. O que vocês acham? Vocês acham que eu sou doidinha? De fazer isso. Mas eu posso ser testar, treinar. Isso é o que a quarentena faz com nós, né? A gente testa as coisas. Tá? Eu vou botar os ingredientes lá e vou testar com vocês. Vamos lá. Ó, gente, a massa ficou bonita. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou untar aquela forminha ali e vou botar no forno. Agora que a minha massinha tá pronta, eu vou botar uma manteiga. Um pouquinho de manteiguinha nela. Alinem. Olha, ficou assim. Eu botei um pouquinho, uma xícara de água também, daí deixei ferver. Daí ele ficou mais cremosinho, sabe? Daí agora eu vou comer. Botei temperinho, sal, tudo mais. E essa aqui é a minha companheirinha de sempre, a Flavinha. Eu vou ver enquanto eu como. Gente, olha como é que ficou o bolo. Nem acreditei. Sério, eu achei que ia dar muito errado. E eu botei um garfinho aqui pra ver como é que tá. E tá bem sequinho por dentro. Eu acho que deu certo. Eu nem acredito, sério. Que mistureba aí deu certo. Agora eu vou cortar ele. Olha, ele tá até com uma casquinha em cima, tá, porção. E vamos ver como ficou por dentro. Ai, meu Deus. Pega o potinho. Acho que eu vou precisar das duas mãos aí. Olha só, ele foi muito rapidinho. Pera aí. Olha, tá se desmanchando. Olha. Muito fofinho. Vamos ver se tá bom, né? Tá bom, mas podia ter um pouquinho mais de açúcar. Eu gosto de coisa com mais açúcar. Mostra, tá bom. De repente eu faço uma calda. Aí fica melhor. Olha, a textura, ó. Muito legal. Bom, gente. Já tomei meu banho. Botei uma roupinha. E lembra que eu falei que o bolo ficou meio sem açúcar, né? Então eu vou tentar fazer uma calda com o que eu tenho aqui. Eu lembrei que a minha mãe fazia uma calda pra... A calda de chocolate que ela fazia que era uma calda que ficava um açucrinho assim em cima com chocolate que era tão bom, sabe? Ficava cristalizado, sabe? Eu até... Eu tô pedindo pra ela aqui a receita. Então eu vou tentar fazer e vou mostrar pra vocês. Ó, então eu botei uma xícara de chocolate, uma xícara de açúcar e uma colherada de manteiga. Eu não tenho nem ideia se vai dar certo. Eu vou ir aqui mexendo. E aí eu mostro pra vocês. Ó, eu botei um quarto de xícara de água. Ele aqui, ó, ele já deu uma boa encortada. Agora eu vou mexer até ficar no ponto que eu quero mais açucrandinho. Ó, ele vai ficando desse jeito, né? Tá vendo borbulhando? Tá fervendo. Aí eu botei pra minha mãe como é que a gente viu o ponto. Aí ela mandou eu botar num pirizinho assim. Se ficar durinho é porque tá no ponto. Olha aí, tá durinho. Ó, e tá aqui a caldinha. Eu vou botar um pouquinho aqui no bolinho que eu tenho ainda. Olha, não ficou igual que a minha mãe faz. Mas... Eu creio que ficou bom. Vamos ver. Porque eu acho que tem que ter... Acho que eu deixei o fogo muito alto. Mas eu devia ter sido o fogo mais baixo. E derreter mais o açúcar, sabe? Já tá com o gosto queimado. Ó, gente. Agora tá essa bagunça aqui. Porque eu usei isso aqui de tripé pra gravar um videozinho pra vocês. Deixei meu bolo ali. E eu vou... Gravei videozinho de compras e saldos. Coisas que eu aproveitei dos saldos. Eu guardei todas as notinhas pra mostrar pra vocês quanto é que foi os preços. Então agora que horas são... Deixa eu ver, peraí. Agora são 15h28. Já tomei banho, já gravei pra vocês, já comi. Tô gravando vlog. E é isso. Vou organizar essa bagunça que eu deixei aqui do vídeo. E vamos lá. Vamos acompanhando aí as próximas coisas que eu vou fazer. Estamos indo no supermercado. E o movimento... Tem menos movimento do que o normal, né? Mas ainda assim... Aqui é o estacionamento do Mercadona. Tem meia dúzia de pessoas. É, ele não pode. Vamos ver como é que tá pra entrar no Mercadona. Mercadona. Olha a carne que tem pouca coisa, hein. Bem pouquinha. Feito de frango. Aqui é tudo cheio normalmente. Olha isso. O que que eu fiz pra minha jantinha? A salada com tomate, azeite, orégano e sal. E uma massinha bem molhuda. Com bastante temperinho. Que eu tava com vontade de comer um molhinho de tomate. Peguei aqui esse queijinho ralado. Que eu vou botar um pouquinho. E eu amo maionese com massa. Então, vou fazer essa mistureba que eu gosto. E eu amo maionese com massa. 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 Obrigado.